Esse é o Ancapso, e nós vamos falar agora da Jane Fonda, que disse que para acabar com o problema climático do mundo, temos que prender homens brancos. É, é isso que ela falou. As mulheres brancas não tem problema, homens negros não tem problema, o problema são homens brancos, tem que prender todos eles. Eu imagino, inclusive, o pai e o ex-marido dela, né, porque eles são homens brancos, né. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lolo, Dois Anos e Ancap, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né. Pois é, a Jane Fonda é um caso clássico daquilo que a gente fala, né, não dê ouvido artista. Artista, tem o mérito dele, né, fez, atuou em filmes importantes. A Jane Fonda foi muito famosa, né, fez muitos filmes famosos que eu confesso que não lembro, porque não é da minha época, ela é de uma época anterior à minha, o auge da carreira dela, mas ela é muito famosa e coisa e tal. Isso quer dizer que ela é uma excelente atriz e coisa e tal, o que não quer dizer que ela tem a capacidade de saber sobre o resto do mundo, né. E, particularmente, de tempos em tempos, ela dá essas patacadas meio malucas que o pessoal chega a cogitar será que ela está bem da cabeça no final das contas, né, mas, enfim. O ponto que ela coloca aqui e que eu quero levantar nesse vídeo é como é que é incrível, cara, que toda crítica esquerdista, toda solução esquerdista para o mundo passa pelas outras pessoas resolverem o problema. Nunca a própria pessoa, a própria pessoa nunca está errada. Ela nunca começa dizendo, é, eu tenho que mudar mesmo, vou abrir mão dos meus jatinhos, da minha mansão e coisa e tal, por conta do crédito de carbono. Não, elas falam assim, não, porque eu sou uma pessoa só, não vai fazer diferença, eu tenho que aproveitar para convencer as outras pessoas a abrirem mão, a não usarem o carro, a não usarem avião e coisa e tal, né, ou seja, é sempre as outras pessoas que são o problema, nunca é a pessoa. Tem uma história anedótica do Bernie Sanders, que é aquele comunista americano, vocês sabem, ele é do Partido Democrata e coisa e tal, mas o Partido Democrata lá nos Estados Unidos, eles têm desde o pessoal da centro-direita ali, o cara que só não é da direita mesmo, mas é quase centro-direita, e vai até o extremo do comunismo. E o Bernie Sanders é esse extremo do comunismo. E é muito engraçado esse papo dele, né, porque o Bernie Sanders sempre falou que, não que temos que prender todos os bilionários e milionários no mundo, né, o tempo todo, durante a vida dele toda ele falava isso, que todos os bilionários e milionários têm que ser presos, porque eles que exploram o povo e coisa e tal. E aí, em determinado momento ali, mais ou menos em 2014, 2015, o pessoal percebeu que ele mudou o discurso. Ele começou a falar que todos os bilionários têm que ser presos, todos os bilionários têm que ser presos e coisa e tal. E aí o pessoal se perguntou, porque antes era bilionários e milionários, né, agora é só bilionários, o que mudou nesse meio tempo, né? Pois é, nesse meio tempo o Bernie Sanders fez um livro, escreveu um livro e ganhou muito dinheiro, o livro foi muito vendido lá nos Estados Unidos, e ele virou milionário. Aí, no momento que ele virou milionário, não, não é mais para acabar com os milionários, é só os bilionários que é o problema, né? Deixa os milionários quietinhos, eu sou milionário, então eu quero ficar quietinho aqui, né, o problema é os bilionários agora. E é sempre assim, né? E a Gene Fonda falou isso aqui, ela disse aqui, olha só que ela falou no Festival de Cannes, e eu não acho problema nenhum ela falar, ela tem o direito à opinião dela, ela pode falar qualquer besteira que ela queira, o erro só é o pessoal escutar esse tipo de besteira, né? Mas, enfim, ela disse aqui que ela defendeu a prisão de homens brancos. Só a prisão de homens brancos vai salvar o planeta das mudanças climáticas. Isso é sério, disse ela no sábado 27. Temos oito anos para reduzir pela metade, eu acho lindo isso também, o pessoal chuta um número, é a síndrome do Lula, né? O Lula confessou isso, que ele chuta número quando ele quer falar alguma coisa, se ele chuta um número assim, pronto, para o pessoal ficar impressionado, né? Temos oito anos para reduzir pela metade o que usamos de combustíveis fósseis. Infelizmente, as pessoas que têm menos responsabilidade por isso são as mais atingidas, os pobres e de cor. É uma tragédia que temos que parar absolutamente. Temos que prender e prender esses homens brancos, esses homens, né? Ou seja, olha só, não haveria crise climática se não houvesse o racismo, né? Eu queria muito entender o que ela quis dizer com isso, porque a verdade é que não tem crise climática nenhuma. A minha visão é que é muito pouco provável que isso exista. Mesmo que exista esse tipo de solução, nunca foi solução para coisa nenhuma. Uma solução que você quer eliminar uma parte da sociedade, isso não é solução, seja qual for a parte da sociedade, né? Mas o esquerdista, ele sempre faz isso, ele joga a culpa para outra pessoa, né? Ela está ligada que o pai dela é um homem branco, que ela foi casada com homens brancos também, e se não me engano ela tem um filho também, né? O filho dela, o Troy Garrity, ele já foi preso, né? Porque o filho dela é um homem branco, né? Enfim, esse negócio é uma coisa meio questionável aqui. Mas você pode ter certeza que ela vai dizer que não, mas o meu filho é um caso à parte, não tem isso não. Os outros homens brancos é que tem que prender, né? E a hipocrisia fica ainda maior quando você lembra que ela é dona de uma senhora mansão lá em Beverly Hills, um lugar super chique da Califórnia. Essa mansão aqui, eu estou para te dizer que pela quantidade de lâmpada que tem aqui, deve gastar uma energia elétrica de, sei lá, uns 14 homens brancos aqui no Brasil. E olha só o luxo que é, coisa e tal, enorme a mansão, coisa e tal, que ela mora sozinha lá, ela já é de idade. E veja, não tem nada de errado ela ter uma mansão. Ela teve uma vida profissional muito rica, ela foi muito bem sucedida, fez muito sucesso, tem as imagens dela, aqui na época ela fazia sucesso, que era antes de eu nascer. Mas, né, agora é lógico, né, envelhecer todo mundo envelhece, não tem jeito. Mas ela, além de ser muito bonita quando jovem, era uma boa atriz, fez filmes de muito renome, então ela tem o mérito dela, ela tem o direito de ter uma casa grande com muitas lâmpadas, é perfeitamente razoável. O problema é a hipocrisia dela dizer que, ah, não, temos que acabar com os homens brancos e não sei o que lá, enquanto ela, rica pra caramba, numa casa deste tamanho, gasta energia elétrica pra uma penca de homem branco por aí. Tem muito, mas muito homem branco por aí que não gasta um décimo dessa casa aqui que ela tem só de energia elétrica. Então, assim, mesmo que fosse essa preocupação real dela, você vê como é que esse tipo de coisa é pura, essa história toda de ambientalismo e mudanças climáticas é puramente mecanismo pra fazer a pauta da esquerda. O que eles querem é isso, cara. O que eles querem é difundir essa briga, racismo e jogar homem contra mulher e branco contra negro e não sei o que lá contra não sei o que lá. O que eles querem é isso. É só esse o interesse deles. Porque, no final das contas, eles mesmos não levam a sério. Se levasse a sério, né, é o que o pessoal fala. O Obama é outro que fala um monte de coisa contra o aquecimento global, que o nível dos mares vai subir, não sei o que lá. E aí ele recentemente comprou uma casa, uma mansão do lado do mar, a mansão dele fica a um metro do mar. Agora me fala um negócio. Uma pessoa em sã consciência que acredita mesmo que existe o risco do nível do mar subir e alagar um monte de lugar por aí, essa pessoa compraria uma mansão de não sei quantos milhões de dólares que ele torrou ali naquela mansão na beira do mar, num lugar que seria atingido? Não faria isso, né? Porque esse pessoal sabe que é lorota, eles sabem que isso é conversa pra boi dormir. É só pra enganar os otários pra convencer que pobre tem que morrer. Pobre tem que morrer pobre, porque senão atrapalha os ricos, porra. Não pode. Tem que fazer... Não, porque mudança climática. Você, a Jane Fonda, ela foi lá pra Cannes em Paris, pode ter certeza, que ou ela foi de jatinho, ou ela foi de primeira classe gastando um combustível louco pra ir lá em Paris pra participar desse evento aí, mas ela quer que você não tenha moto. Você não pode ter moto. Moto gasta combustível, cara. Isso aí aumenta o aquecimento global. Você, homem branco que tem moto, não pode. Tem que ser preso. Você é um homem branco. Tem que ser preso imediatamente, segundo a Jane Fonda, porque senão ela vai ter que apagar uma luz da cozinha dela. Imagina. Não, isso é inaceitável. Ela não vai apagar a luz da cozinha dela. Não pode. Tem que prender todo mundo que é pobre e branco, e homem branco, e pronto, pra ela manter a luz da cozinha dela acesa, né? Enfim, essa é a hipocrisia que eu falo, né? É muito engraçado. Como é que os esquerdistas sempre jogam o problema pra outras pessoas? Nunca é com eles o problema. Nunca é eles com o problema. Não, é sempre os outros. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.